Já ouvi só que tá feio, tá horroroso? Nos últimos meses, o cantor Eduardo Costa, de 45 anos, tem impressionado seus fãs ao aparecer irreconhecível em vídeos e shows. O que mais chama a atenção dos internautas é seu rosto magro. O que aconteceu com ele? Está doente? Questionou um internauta. Meu Deus, está muito diferente, comentou outro. Em entrevista, o artista esclareceu as mudanças, revelando que emagreceu 25 quilos. Ele explicou que, devido à sua baixa estatura, o excesso de peso estava afetando seu rendimento. O ganho de peso teve início durante a pandemia, quando parou de frequentar a academia e mudou-se para uma fazenda com sua esposa e filhos, onde acabou engordando bastante. O tratamento foi conduzido pelo Dr. Bernardo Guimarães, de Belo Horizonte, com o apoio e incentivo de sua esposa, Mariana Polastrelli, que seguiu os mesmos protocolos para manter sua boa forma. Ao longo dos anos, Eduardo passou por diversas transformações físicas. No ano passado, surgiram rumores de que ele teria feito harmonização facial, mas o cantor negou qualquer intervenção estética, afirmando que apenas realizou pequenos preenchimentos devido a um acidente aéreo. Na mesma entrevista, ele confirmou o uso de anabolizantes. Emagreci 25 quilos, mais ou menos. Só que, cara, eu parei de treinar. Hoje, o meu treino vai ser aqui, dentro da pista aqui, treinando, correndo ali, fazendo um treino. Mas aquele... Marombeiro? Não, aquilo não. Não tem mais vontade. Puxa um peso? Não tem mais vontade. Eduardo Costa também tem sido questionado sobre sua voz, com comentários de que ela não é mais a mesma. Ouça. Em uma entrevista, ele explicou o motivo dessa mudança. Hoje, eu canto, tipo, três tom acima do que eu cantava antes. Só que a diferença é que a minha voz ficou mais grave. A minha voz, ela subiu o tom, mas ela ficou mais grave. Tudo por causa de uma operação que eu fiz no nariz, quando eu sofri acidente. A minha voz mudou totalmente, porque no acidente eu quebrei o nariz, eu quebrei o maxilar. A minha voz mudou ali. E eu gosto muito mais da minha voz hoje. O mais importante é que ele continua fazendo sucesso e cantando por todo o país. Esse é o canal Pauta dos Famosos. Se inscreva e dê seu like. Obrigado por assistir.